É, e sobre o assunto, no Leste de Minas, o lançamento da Semana Nacional de Trânsito foi realizado, o lançamento foi realizado na manhã dessa segunda-feira, pela Polícia Militar Rodoviária e outras instituições. Condutores que passaram no trecho da vinda JK, no bairro Santa Rita, receberam panfletos e orientações sobre a campanha. A reportagem está aqui, pode balançar. Paz no Trânsito começa por você. Esse é o tema escolhido para a campanha nacional do trânsito, realizada entre os dias 18 a 25 de setembro, em Governador Valadares. O lançamento aconteceu nesta segunda-feira e contou com a participação de várias instituições, como a Polícia Militar Rodoviária, Prefeitura, SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Escolas. Essa campanha é importante para trazer segurança e dicas para os usuários da rodovia, para que possam evitar acidentes com vítimas e sem vítimas. Então nós estamos aí hoje dando início aos trabalhos para conscientizar a população quanto à condução do veículo nas rodovias. Pela primeira vez, o tema foi escolhido por meio de votação popular, como explica o sargento da Polícia Militar Rodoviária. A comunidade é muito importante fazer parte da campanha do trânsito, porque na verdade quem faz o uso das rodovias é a comunidade, com o seu veículo, com a sua bicicleta, com a sua moto, com os ônibus. Então a comunidade, ela interagindo com a Polícia Militar e os outros órgãos, vai trazer mais segurança para o trânsito na parte da educação dos motoristas. Algumas instituições de ensino participaram do lançamento da iniciativa. Motoristas e motociclistas que passavam pelo local receberam orientações sobre a importância da segurança ao conduzir um carro ou uma moto. Com os guardas e policiais, a gente tem que respeitar eles, né? A gente sempre tem que respeitar as leis de trânsito e sempre ser educado com as pessoas. Não xingar as pessoas no trânsito, porque a paz do trânsito, né? É a gente que forma ela. A ação acontece nos 853 municípios do estado de Minas Gerais, nos mais de 100 pontos distribuídos em cerca de 30 mil quilômetros de rodovias, administradas pela Polícia Militar Rodoviária. A comunidade opinou, né? Por esse tema. Hoje em dia, devido à pressa, devido a diversos problemas, né? Que os condutores possam estar passando, que as pessoas estão passando, uma sociedade mais ansiosa, né? Devido a questões sociais. Então, a paz no trânsito começa por você. Vem para poder trazer para eles essa mensagem de que, estando no trânsito, não compensa você ir para o lado da violência, né? Converse, mantenha a calma, porque isso pode acarretar aí até em tragédia, né?